Olá, hoje a minha dica do minuto é sobre a guitarra no funk. A guitarra no funk tem um papel um pouquinho mais percussivo do que nos outros gêneros. Pra isso eu vou trabalhar um pouquinho da mão direita e a mão esquerda. E depois vou passar um exercício pra juntar as duas. O primeiro exercício vai ser da mão direita. E a gente vai pensar em quatro semicolcheias. Esse movimento se repete ao longo da levada. O primeiro exercício com a mão direita vai usar o ritmo de semicolcheias. E a gente vai fazer um movimento sempre alternado com o punho e não com o braço. Usando o metrônomo a 75 bpm. Depois de ficar familiarizado com esse movimento, você vai passar a acentuar a primeira semicolcheia. Depois um pouquinho na segunda semicolcheia, terceira e na quarta. Com o metrônomo também. Vou acentuar a primeira. Agora a segunda. Dois. Agora a terceira. Agora a quarta. Agora um exercício pra mão esquerda é tocar acentuações com o acorde. O acorde que eu vou utilizar é o acorde de Mi 7 com nona. E aí eu vou deixar de tocar a fundamental e tocar a terça. Esse acorde aqui. Agora a segunda. Agora a terceira. E agora a quarta. Último exercício, eu vou deixar um padrãozinho de semicolcheias que já pode ser considerado uma levada de funk. Eles são quatro grupinhos. O primeiro grupo de semicolcheias são acentuados a primeira semicolcheia e a quarta semicolcheia. O segundo grupinho vai acentuar só a terceira semicolcheia. O terceiro grupinho, terceira semicolcheia. E o último grupinho vai acentuar a segunda semicolcheia. Isso vai ser um loop, numa duração de um compasso. Um, dois, três, quatro. Agora com o metrônomo a 110 BPM. Três, quatro. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse assunto, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e agenda uma aula comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho